Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. E mostrar pra vocês as novidades por aqui, ó. Carnicolo. Não sei se tá focando bem, acho que agora sim. Tá de noite, né, gente? Então... Olha, Carnicolo. Achei uma graça. É... Deixa eu ver. Essa daqui é Laurence. Gente, olha que linda essa, olha. Uma Laurence. A gente considere aqui que tá escrito errado. Laurence. Aqui é uma cubaneta. Olha que linda, gente. Uma cubaneta. Aqui é uma elegance. Olha. Ela tá com esses negocinhos assim, gente, mas isso aqui não é nada. Depois ela recupera. Elegance. E, pra finalizar, a Paula. Achevere Paula. Olha que linda, gente. Achevere Paula. Pote grandinho. Acredito que esse seja o pote 9. O da Elegance, pote 11. Cubaneta, pote 11. E essa daqui... Peraí, se ele é pote 9? Sei lá se eu tô certa, gente. Bom, enfim. São todas grandinhas. Exceção à Carnicolo. Olha que fofas. Então, é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essas menininhas. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Um bom dia. E aí E aí E aí Obrigado.